Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios com poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Eu pertenço ao vento, vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios com poetas, que tanto já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim você. São tantas coisas, só nós sabemos. O que envolve o que envolve o que envolve o que envolve o sentido. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida a minha vida, que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. E este medo de perder você que amo, me faz tão fria, indiferente, as situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor, metade amigo que aplaude e nos devora. Só mesmo o amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha. E receber das mãos divinas, o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Hoje, eu queria simplesmente não acreditar, em tantas loucuras que eu fiz ao te amar. Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão. Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar. Me pergunto o que foi feito de tanto amor. Me deu um motivo, pois preciso entender. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci. Só levei porradas, foi então que aprendi. Ser indiferente e agir com a razão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei. E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer. E pintei o quadro com o pincel da ilusão. Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci. Só levei porradas, foi então que aprendi. Ser indiferente e agir com a razão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei. E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer. E pintei o quadro com o pincel da ilusão. Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Por um momento eu me fiz. Mar aberto para te encontrar, graças a tudo sou feliz. Pois te perdi pra sempre conquistar. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como o eterno céu e o mar. Da tua vida. Te fiz meu pássaro rebelde. Entre o azul do céu te projetei. Tu és gigante que adormece. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como o eterno céu e o mar. Da tua vida. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como o eterno céu e o mar. Serei eterna como o eterno céu e o rei dos reis deixar. Se o rei dos reis deixar. Serei eterna como o eterno céu e o mar. Serei eterna como o rei dos reis deixar. Serei eterna como o eterno céu e o mar. Serei eterna como o eterno céu e o mar. Agora Você não tem direito de não dar pazão, quando o amor abrir as portas. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica para me encontrar. Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Ah, quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se aboçando Do meu coração Entrou pelas vezes Charcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Feito a enxurrada Que me fez lembrar Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol Oh 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 Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo pois preciso entender Hoje Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Hoje Não sou mais Não sou mais a mesma Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Quem já nem se lembra dos grandes boleros Perfídea Cravos na lapela meia luz E um papo sussurrado assim As mulheres de batom rosa choque Homens decididos O romance começava E o perfume que ela usava Jasmine No solo que pistou Bongo e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim No solo que pistou Bongo e violino Eu cada vez sentindo Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Hoje tantos anos se passaram Somente esse amor ficou Hoje eu caminho lado a lado Com a tristeza com a dor Quanto mais eu olho me convenço São recordações Com a tristeza com a dor Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Um solo de pistô Com boi de olhinho Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar pação Quando o amor Abre as portas Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia De conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder De mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Me faz amor Faz amor assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Que faz amor Que eu dou tudo de mim Chegue mais perto Me faz um chameiro Que eu me derreto Me viro do avesso Saudade pra mim Tem endereço Traga de você Fazer o que eu não conheço Faz amor Faz amor Faz amor assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Que faz amor Que eu dou tudo de mim Quando penso no muito Que pode fazer Abraça meu corpo Abraça meu corpo Mata de prazer Sentindo tua pele morena Bem moço Que saudade Que saudade de você Faz amor Faz amor Faz amor Assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Que faz amor Que eu dou tudo de mim Chegue mais perto E faz um chameu Que eu me derreto Me viro do avesso Saudade pra mim Tem endereço Praga de você O que eu não conheço Faz amor Faz amor Assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Faz amor Que eu dou Tudo de mim Quando penso no muito Que pode fazer Abraça meu corpo Um mata De prazer Sentindo tua pele morena Ei moço Que saudade De você Faz amor Faz amor Assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Faz amor Que eu dou Tudo de mim Me faz Amor Me faz Amor Assim Que eu dou Eu dou Eu dou Tudo de mim Me faz Sebastião Meu bem Não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho Assim Sua mulher Nunca presente Quem mandou me dar Vamos dançar Um bocadinho Larga de olhar Encrenca Não vai dar Somos de maior Pode não dar confusão Se a veste não Casquinha é bom De se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Mas não rode tanto assim Que se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu me achego mais pra você Desse nele eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Que se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu me achei mais pra você Desse nele eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Sebastião Meu bem Não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher não tá presente Que mandou lutar Vamos dançar um bocadinho Larga de olhar Encrenca Não vai dar Somos de maior Pode não dar confusão Se a veste não Casquinha é bom De se tirar Vambora aproveitar A melodia do baião Mas não rode tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Eu não chego mais pra você Desse nele eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu não chego mais pra você Desse nele eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste Vem pra cá Que eu não chego mais pra você Desse nele eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Cara, você não foi legal Você nem imagina como eu fiquei afinal Cara, me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar porque fui te amar Eu choro, o seu amor foi uma onda que balançou Meu barco, me pedi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós Eu já saí dessa, não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano, foi uma mentira que eu acreditei Foi dor de cabeça, foi a dor da magra que provei Cara, você foi uma mentira que eu fiz Cara, você não foi legal Você nem imagina como eu fiquei afinal Cara, me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Por que fui te amar Choro Por seu amor Foi uma onda que balançou Meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me venha com promessas E não faça planos E amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a voz amada Que provei Não me venha com promessas E não faça planos E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi um sonho de verão Numa praia Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi E na areia A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sono não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você É eu e você É eu e você É eu e você Eu estou na estação E desta vez vou embora Pra não voltar O trem que já apita na curva Diz que vem E vem pra me levar Mesmo se você chegar Você não ouviu Você não ouviu Meu coração As pessoas já sobem no trem As pessoas já sobem no trem E o apito diz Se hoje ele me levam no trem Amanhã pode me trazer Que pena amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu Você não ouviu Meu coração E o céu nem deixou falar Que pena amor Que pena amor Nenhuma carta Eu quis fazer Pois talvez ao lhe escrever Uma lágrima pedisse Para eu ficar Que pena amor Que pena amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu Você não ouviu Meu coração E o céu nem deixou falar Que pena amor Que pena amor Nenhuma carta Eu quis fazer Pois talvez ao lhe escrever Mesmo que esse sonho seja uma furada Mesmo que esse sonho seja uma furada Mesmo que eu entre em outra roupada Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Que esse amor Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa amada mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa amada que me incomoda Ou barbada moda que não sai da moda As mesmas conversas que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Que esse amor não é paixão Nem desilusão Nem desilusão Não toque essa amada mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa amada que me incomoda Ou barbada moda que não sai da moda As mesmas conversas que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Não toque essa amada mais por favor Não toque essa amada mais por favor Não toque essa amada mais por favor Você De coração Você e eu Depois de você Depois de você Eu não consegui De tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Esperando pelo teu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Quando a chuva te molhar Lembra Lembra que eu te vejo Depois de você Eu não consegui Amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber De mais ninguém Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Sou ouvida O amor O amor Para mim Foi diferente E roubou completamente Toda a paz Do meu viver Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Nem ao menos Sou ouvida Não sei O que fazer Da minha vida Eu daria Tudo aquilo que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho É muito pouco Mas eu juro É de coração Eu queria Eu queria Pelo menos Me ver livre Nesta solidão Mas embora Eu não queira Finalmente Chego à conclusão Que eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Sou ouvida Eu daria Tudo aquilo que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho É muito pouco Mas eu juro É de coração Mas eu juro Eu queria Pelo menos Me ver livre Nesta solidão Mas embora Eu não queira Finalmente Chego à conclusão Que eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Sou ouvida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo 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 E não sou correspondida Eu amo Amiga Amiga Tenho o coração Ferido O homem Que eu quero Não me quer Estou perdida Estou sofrida Chorando Chorando Dividida Num beco Sem saída Amiga Sempre existe Uma esperança Você tem que lutar Por esse amor Não desperdice A sua vida Não se dê nunca Nunca por vencida Ou se tua força Vai à luta Por amor O que vou fazer Se entrega toda Todo charadei Inventa o mundo Quanto mais o tempo passa Eu quero mais Quando tem as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Não há vencer Não há saída A paixão tem seu prazer Mas tem amor São coisas do amor Amiga Amiga Me responde O que se passa Será que ele encontrou Outra mulher Não é Não é mais O mesmo Sua indiferença Me fere O sentimento Não vê Minha presença Oh Amiga Pensa Em pouco Tem cuidado Quem sabe É um Parfasma do amor Quem sabe É culpa Da rotina A tanto sonho que termina Coisas tão pequenas Sem valor O que vou fazer? Se entrega todas Quando eu já me dei Inventa um mundo Quanto mais o tempo passa Eu quero mais Cortem as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Vamos vencer Não tenho saída A paixão tem seu prazer Mas tem a dor São coisas do amor São coisas do amor Eu conheci o velho João Coveiro de profissão Lá pras bandas de Goiás Tinha mais de oitenta anos Um sorriso anunciando Confiança, amor e paz Conversava muito pouco Tinha fama de ser louco Nunca deu seu endereço Detestava a despedida Dizia que Deus dá vida Mas garante só o começo Dizia que Deus chorava Cada vez que o homem erra Que a terra não é da gente E a gente é que pertence à terra João Coveiro há muito tempo Dormador de chuva e vento E é só pelas estradas João poeta e vagabundo Passo a passo volta ao mundo Carregava a sua enxada Quanta cobre ele fazia Na beira da rodovia Com dever ou compaixão Mesmo assim passava fome Jamais enterrou um homem João só sepultava cão Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cabem Cobre do seu coração Numa noite João arrisca Atravessar a pista Contra a mão pra socorrer Um cachorro atropelado Que agoniza abandonado Pouco antes de morrer Mas sem terminar a missão João se arrasta pelo chão Tanto grito, tanta luz João acorda de mansinho Ele agora é um passarinho Sobre o ombro de Jesus Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cabem Cobre do seu coração Tudo o amor que eu tinha guardei Pensando em dar um dia alguém Pensando em dar um dia alguém Você chegou pra mim E eu senti que enfim você É tudo que eu quis um dia O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Pra você Não ligue se alguém te contar Coisas que possam me complicar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou Mentira Mentira Eu só penso em te amar Eu só penso em te amar Todo amor que há pra dar Juro encontrarei E só darei E só darei Pra você 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 chegou pra mim E eu senti E eu senti E eu senti que enfim você É tudo que eu quis um dia O meu mundo de alegria O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Pra você Não ligue se alguém te contar Não ligue se alguém te contar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou Pensam que louca sou Mentira Eu só penso em te amar Todo amor que há pra dar Juro encontrarei E só darei Pra você Mentira 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 Eu só penso em te amar Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimento Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai pode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos beijar agora Eu disse adeus Sem perceber meus gestos de loucura Não sei com que coragem pude te dizer Tantas palavras duras Saí da sua vida sem olhar pra trás E disse pra mim mesma que você na minha história nunca mais Fasquei o meu passado e as recordações do nosso amor Queimei no fogo da paixão que eu não dei valor Agora que a paixão é cinza e eu já te perdi Eu venho te pedir perdão humildemente aqui Me dá seu colo que eu preciso tanto devolver As lágrimas que fiz você chorar tentando me esquecer O Deus abre seu coração e me deixa entrar Eu ando tão carente, preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida E aceite outra vez ver mais uma chance De te provar que eu mudei depois de tão ferida Palavra de mulher arrependida Ah, por Deus abre seu coração e me deixa entrar Eu ando tão carente, preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida Me aceite outra vez ver mais uma chance De te provar que eu mudei depois de tão ferida Palavra de mulher arrependida Eu ando tão carente que caiu em minha vida Eu tentei Já fiz de tudo pra você voltar Estou sentindo que a solidão Está tomando seu lugar Pense bem Pense bem Pra você não se arrepender depois Quando lembrar a noite de nós dois E ter vontade de me amar Eu tentei Eu tentei Com telegramas, cartas, tudo em fim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem Pense bem E traz de volta o que você levou A alma ao coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nenhuma carta Você nem telefone Sabe, eu te amo tanto, tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo um bilhete Simplesmente pra me dizer Onde você está Por favor, me diga Que eu vou correndo Para te buscar Eu tentei Com telegramas, cartas, tudo em fim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem E traz de volta o que você levou A alma ao coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nenhuma carta Quem telefonou Eu te amo tanto Que aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo um bilhete Pra me dizer onde você está Por favor, me diga Eu te amo até morrer